Então esse ano vai ser diferente, Rock in Rio tem tudo a... Já foi, né? Já foi. Não, não. Já, já, Rock in Rio, já, Rock in Rio. Acabou já. Mas esse ano ia ter um monte de gente boa, né? Já foi. Tim Maia tava, né? Não, Tim Maia morreu. Não, viaja. Tim Maia morreu em 94, 5. Falei com ele ontem. Você falou com o Tim Maia onde, Bruna? Lá da minha casa, ele mora lá. O Tim Maia tá morando no sul? Mas ele é gaúcho. Ih, o que já cantou e já tocou de... Ele vem de pipoca, nesse que ele é de casa. O Tim Maia vem de pipoca perto da sua casa? Meu vizinho, Tim Maia. Casado com a Célia. Tem o Felipe e o Diego. Meu vizinho, Tim Maia. Não é possível. Sim. O cantor? Não, ele é pipoqueiro. Ele toca às vezes, é. Só que o sonho dele é ir pro Rock'n Hill. Ah, sim. Vender pipoca no Rock'n Hill. Sim. Ah, isso tá bom. E eu mesmo tinha que fazer um som, se souber, é um espaço, né? Porque ele toca violão. Mas ele toca aqueles violão neném. Violão neném? Ukulele? Isso, isso aí. Eu pensei que era Cavaquinho. Porque pra mim é igual, né? É uma coisa. O Tim Maia. Porque o nome dele é... É alguma coisa Maia. Mas a gente chama de Tim Maia. Ah, entendi. É. Mas ele não parece o Tim Maia. O irmão dele. Porque o irmão dele também é gêmeo dele. Que é Tim Maia também. O irmão dele chama Tim Maia também. Entendi. Só que é outro nome, Maia. Só que a gente chama de Tim Maia também. Tim Maia 1 e Tim Maia 2. Por quê? Foi assim sempre. Alguma coisa aconteceu. O pai dele também é. O pai dele é o quê? Pipoqueiro. Flávio. Flávio. Flávio Maia. Não. Alcides. Nunca entendi. O que aconteceu ali? Isso é a mãe deles, que é Maia. Mas é que essas coisas de nome é diferente, né?